As vacinas são dos principais instrumentos para proteger a saúde dos indivíduos, das famílias e da comunidade em geral, contra doenças infecciosas graves. Uma vacina é um produto biológico complexo, que é administrada ao indivíduo com a finalidade de provocar uma resposta imunitária protetora específica de um ou mais agentes infecciosos. Em Portugal, o Programa Nacional de Vacinação pretende obter a melhor proteção na idade mais adequada e o mais precocemente possível. As crianças até aos 12 meses de idade são uma prioridade, uma vez que, através da vacinação, se podem prevenir doenças como o sarampo, a tosse convulsa, o tétano ou a meningite. As grávidas devem procurar ativamente vacinação. Também todos os doentes crónicos e outros doentes de risco devem cumprir com o previsto no Programa Nacional de Vacinação. Como se verifica, a vacinação contribui para o bem-estar da população, previne doenças, contribui para um envelhecimento mais saudável. Se está preocupado, fale com o seu enfermeiro de família, contacte-te por telefone durante o horário de funcionamento da sua unidade de saúde. Continue a vacinar-se e a vacinar os seus filhos, e contribua para um futuro melhor, seu, da sua família e todos nós. Juntos, conseguiremos controlar ou evitar epidemias graves. Juntos, estamos mais protegidos.